...beneficiário e a cada posto... Secretário do Estado do Assuntos Combatentes de Libertação Nacional Zilda Costa Monteiro, o Ansoro, a tolha, a ira, e a Rússia e a Conferência da Imprensa Semana e a Caicola e a Dili. Equipe do Ministério do Assuntos Combatentes de Libertação Nacional se recolhe a fotografia beneficiário-sira e o município do Estado e do município de Sanulurecentolo também o beneficiário-balo, mas que sim o pensão e o município de fotografia. Fotografia nebe-equipe recolha, atuhal o cartão e identidade onde bebe-facilite o ano-be o ansira e o futuro. Ija lá, Ruanulo Resinualo, Fulano, Daneruni. Equipa, direção nacional, pensão e subvenção, liderado, senhor diretor, senhor Manuel. Equipa, equipa base de dados, setumba e aposto, rototo e reterritora e tomaca. A gente tem que fazer fotografia dos beneficiários de nos Estados Unidos especialmente. Mas nos Estados Unidos também tem que fazer pensão, pensão sobrevivência, pensão subsistência e pensão especial da reforma. Agora, se tem que fazer fotografia. Estamos com a situação, estamos com a emergência, estamos com a emergência, estamos com a emergência, mas hoje aproveitamos para o público que se falta, estamos com a rua nula, estamos com a rua nula, estamos com a fotografia. O governante é que os beneficiários colaboram com a equipa do Ministério União para que sejam todos os terrenos e aceleram o programa. Diretamente, o programa é que sejam todos os terrenos e aceleram o município de Sira, para que sejam todos os terrenos e aceleram o cartão especial para que sejam todos os terrenos e aceleram o que sejam todos os terrenos e aceleram o que sejam todos os terrenos. O secretário do Estado do Nihatete, dura só um tempo para a equipa de recolha e beneficiários de Sira em fotografia, cada posto administrativo e da Louron Rua, no equipa CNBC Tumba Terreno, composto do CIE Mananhado. Zénia Fernandes, Zéime dos Santos, Zémen.